Já está aqui no estúdio do Jornal da CNN, Lorival Santana, nosso analista de Internacional. Lorival, qual a intenção dessa equipe de transição do governo Lula em tentar adiar essa eleição com o nome de Elon Goldfine? Boa noite. Boa noite. O Guido Mantega foi ministro da Fazenda, deve conhecer as regras do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do qual o Brasil é o maior cliente. Essas regras dizem que não é possível adiar esse tipo de procedimento. Amanhã tem a sabatina, digamos assim, dos candidatos e uma semana depois tem a eleição. Então, a única intenção que resta é realmente minar a imagem do Elon Goldfine, que uma parte do PT, não são todos os integrantes da equipe econômica do PT e da equipe internacional do PT, mas veem como um inimigo, um adversário. Embora o Elon Goldfine não seja um bolsonarista, ele nunca não participou do governo Bolsonaro. Aliás, ele esteve no primeiro ano como diretor de política econômica do Banco Central, no primeiro ano do governo Lula. E depois foi presidente do Banco Central no governo do Michel Temer. Até mesmo a Argentina, na verdade, politicamente apoia o Elon Goldfine. Ele costurou muito bem essa candidatura, conversou com o Sérgio Massa, que é o super-ministro da economia da Argentina, que embora tenha uma candidata, Cecília Todesca, ela não tem as credenciais que o Elon Goldfine, tem nenhum outro candidato, nem do México, nem de Trinidad e Tobago, nem do Chile, tem as credenciais do Elon, que atualmente é um vice-presidente do Fundo Monetário Internacional, diretor da área de Hemisfério Ocidental, foi presidente do Banco Central, os outros candidatos não têm esse currículo. E para se dispor a sair da vice-presidência do FMI, o Elon se articulou com os Estados Unidos e teve uma garantia, uma candidatura muito bem costurada. Ele não era sequer o candidato do Paulo Guedes, a gente sabe que o Paulo Guedes tinha lançado antes o Rodrigo Xavier, anos atrás. E se não fosse o trauma em relação à atual presidência do BID, o Maurício Cravo e Caroni, que foi indicado pelo Donald Trump e depois o Trump perdeu a eleição, só que aí os Estados Unidos perderam o interesse pelo BID, mas a situação é totalmente diferente, porque os Estados Unidos não precisam do Banco Interamericano de Desenvolvimento, os Estados Unidos colocam dinheiro lá, mas não recebem. O Brasil não, como eu disse, é o maior cliente do BID, recebe 2 bilhões de dólares por ano e poderia vir a receber mais se tivesse a presidência do BID, que essas atitudes do PT estão ejetando, estão tornando praticamente impossível. Se o Lula vier e disser que também não apoia o Willem Goldfein, ficará muito difícil a eleição dele. O Brasil nunca presidiu o BID. Essa seria a maior chance desde 1959.